Minha vida sempre foi e continua sendo inteiramente dedicada ao campo e à agricultura. O mundo precisa de alimentos. Sabemos que sem alimentos não haverá paz. E nós, produtores rurais, que fazemos parte do agronegócio brasileiro, precisamos de paz para produzir mais e melhor. Conclamo todos os brasileiros a buscar o entendimento. Não podemos ser uma nação dividida, porque neste ambiente de uns contra os outros, todos perdemos. O desentendimento não gera riqueza, não põe comida na mesa, barriga vazia gera migração, guerras pelo mundo. Conseguimos desenvolver aqui no Brasil a tecnologia que permitiu o surgimento da primeira agricultura tropical sustentável do planeta. Sei que isso incomoda os nossos concorrentes do hemisfério norte, que nos acusam de não respeitar o meio ambiente. Mas o mundo precisa de alimentos. E nós, brasileiros, somos capazes de suprir e abastecer esta demanda crescente, sem destruir florestas ou agredir o meio ambiente. É o que eu penso.